Tudo bem com vocês? Bom pessoal, três dias direto de chuva não deu pra sair com um ser humaninho Valente e Dingo lá atrás, tá tudo já ansioso Olha o Valente aqui olha o Valente, já tá saindo sozinho Então nós trouxemos esses essas duas peças pra pra sair vamos lá Estamos aqui no campo soltou o Valente primeiro agora solta o Dingo aqui dá pra esticar as pernas correr Olha o Valente aí tava doidinho pra sair Valente e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem valente. Cô, cô, cô. Vem valente. 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 E hoje eles estão afim de subir mesmo no barranco, ué. Acho que o valente tá doido pra pegar passarinho. Vem. O Dingo tá que acompanha o valente nas aventuras. Vem, Dingo, vem. Vem, Dingo. É, hoje é dia de barranco, ué. O valente virou caçador de passarinho. E o Dingo tá indo atrás. Vem, valente. Vem, Dingo. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Dingo. Vem, Dingo. Vem, coloca no YouTube. Siga a gente lá no Instagram, beleza? Siga os menininhos lá. Aguardamos cada um de vocês no próximo vídeo. Né, Dingo? O Dingo já cansou. A lente ainda... Está na ativa. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.